A Califórnia visitei E ao passar por São Lourenço Maria Antónia encontrei De chelinhas e do lenço Com o seu jeito de varina Bem amada, transvantana Não há mulher mais fina Pela terra americana Alô, alô, oh portuguesa linda É sempre mesmo a Maria Antónia É o retrato de Portugal Na linda terra da Califórnia Alô, alô, oh portuguesa linda É sempre mesmo a Maria Antónia É o retrato de Portugal Na linda terra da Califórnia É o retrato de Portugal Recebi carta de chamada Para e para a Califórnia Mas me senti e não sou nada Em cada dia que passa Maria Antónia pode ser O dia de Deus é graça Para te voltar a ver Alô, alô, oh portuguesa linda É sempre mesmo a Maria Antónia É o retrato de Portugal Na linda terra da Califórnia Alô, alô, oh portuguesa linda É sempre mesmo a Maria Antónia É o retrato de Portugal Na linda terra da Califórnia Alô, alô, oh portuguesa linda É sempre mesmo a Maria Antónia É o retrato de Portugal Na linda terra da Califórnia Alô, alô, oh portuguesa linda A Maria Antónia Alô, alô, oh portuguesa linda